Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E se nem deu tempo de ter eleição e ela já quer a penetração, o que fazer? Bom, essa é uma grande questão e é interessante a gente pensar que é uma questão dos homens. Por quê? A gente acha que só as mulheres têm problemas na sexualidade, que só as mulheres sofrem, mas os homens também têm as questões deles, né? Existe uma cobrança muito grande sobre a virilidade masculina, sobre a potência masculina. E quando acontece uma situação como essa, o homem se sente cobrado a dar uma performance, a ter uma penetração, a ter uma ereção, na verdade, uma ereção ser viril, potente. E isso vai fazendo com que ele acabe acessando um lugar de insegurança. Então, as mulheres têm as questões, mas os homens também têm as suas questões. Mas isso tudo é uma construção social que a gente precisa quebrar, né? Quando a gente olha o sexo convencional, esse sexo, como acontece hoje, ele é um sexo falocêntrico, um sexo focado no momento da penetração. Então, se a gente for parar para pensar, a média de uma relação sexual é em torno de 15 minutos. Uns 5 minutos ali de aquecimento preliminares, que é o tempo suficiente só de estimular o genital e as pessoas se acreditarem que estão excitadas, né? E daí vai para a penetração e daí vai durar ali em torno de uns 10 minutos até chegar o momento do orgasmo do homem, né? Porque a gente sabe que a maioria das mulheres não alcançam orgasmo na relação sexual, né? A maioria não alcança orgasmo e a que alcança geralmente é na masturbação, não é na relação sexual. Então, é uma relação totalmente disfuncional, uma relação totalmente desconectada, né? Não são as pessoas que estão se relacionando, são os genitais das pessoas, né? Está focado somente ali, os órgãos genitais. Então, essa relação dessa forma como acontece, ela vai gerando disfunções sexuais, ela vai gerando desconexão entre as pessoas, ao contrário do sexo tântrico, que o sexo tântrico, ele cura disfunções justamente porque as pessoas têm tempo, né? O homem tem o tempo para gerar energia no corpo, para ter eleição. A mulher também tem o tempo para gerar energia no corpo, para conseguir alcançar o orgasmo. Então, o sexo tântrico, ele é um sexo que vai curar essas disfunções, que vai levar ambos, o homem e a mulher, a um nível muito intenso de prazer e que vai conectar as pessoas, porque vocês vão se relacionar de verdade. O foco não está na penetração, o foco está na experiência sensorial, no toque, no carinho, em cada pedacinho do corpo. E o sexo tântrico mesmo, o sexo tântrico raiz mesmo, do jeitinho que é, você vai ficar três horas estimulando o corpo antes de pensar numa penetração. e essas três horas vão acontecer coisas incríveis, vai acontecer orgasmo, muito prazer, sensações indescritíveis e nem aconteceu a penetração. E ainda pode, no final, acontecer ou não, né? O sexo tântrico não tem essa obrigação de que aconteça a penetração. Então, é um sexo que está voltado muito mais para as pessoas do que somente para a região genital. E daí quando alguém me traz essa questão, né, mal aconteceu a ereção e ela já quer a penetração. E aí, o que fazer, né? Como quebrar esse sexo que acontece dessa forma? E a gente fala tanto assim, ah, que os homens, né, que agem assim, mas, sabe, eu ouço muitos relatos de homens que gostariam de fazer um sexo diferente, mas que são cobrados pelas mulheres de ir logo pra penetração e que não gastam, não querem gastar esse tempo, energia, né, com as preliminares. O fato é que a gente vai pro sexo, faz algo que é tão íntimo, sem intimidade. Como assim? Intimidade vem da palavra íntimos, que quer dizer mostrar por dentro, mostrar a sua verdade. E a gente faz sexo sem mostrar a nossa verdade. A gente faz sexo interpretando personagens, né? A gente faz sexo fantasiando com caras e boca, interpretando pro outro aquela performance, né? Tanto que a maioria das mulheres fingem orgasmo. Então, ela vai lá, vai gemer, vai fazer caras e bocas e tudo, e não vai alcançar o orgasmo, porque aquilo tudo é só um teatrinho pro outro. Então, a gente faz esse sexo, onde não tem verdade, onde não tem conexão entre as pessoas. Como que eu faço numa situação como essa? Eu trago intimidade pra relação, né? Então, se você não está pronto pra penetração, porque você ainda não teve ereção, traz essa verdade pra relação. Essa cobrança de querer ser algo potente, viril, a gente tem que quebrar com isso. Tem que quebrar com esses personagens que a gente traz pro sexo e viver um sexo mais real. Então, nós estamos prontos ainda, nós estamos prontos ainda. Vamos explorar mais as preliminares, né? Ou faz sexo oral em mim até eu ficar pronto. Então, tem propostas que podem acontecer. O fato é que esse é um grande constrangimento, né? É um grande constrangimento. Eu acho que aí é o ponto. Porque você se sente constrangido porque não está pronto e tem que pedir para o outro que precisa de estímulos pra ficar pronto. Ou você se sente constrangido porque você quer um período maior de preliminares, então você vai desagradar a pessoa, você não quer desagradar a pessoa, você não quer decepcionar. Então, a gente acaba vivendo relações, não só no sexo, mas na vida, onde a gente não mostra realmente a nossa verdade, porque estamos preocupados em agradar o outro, estamos preocupados em não decepcionar o outro, em cumprir as expectativas dos outros. E aí, nós vamos cada vez mais nos desconectando do outro e de nós. E daí, não há relacionamento, não há relação, não há sexo que vá sobreviver a isso, a essa pauta de conexão, tá? Então, o caminho pra resolver essa questão é trazer intimidade, seja no sexo casual, seja no sexo de relacionamento de anos, porque a gente sabe que tem pessoas que se relacionam há mais de 20 anos totalmente sem intimidade, né? Com o sexo, às vezes tem vários problemas e o casal não conversa sobre isso. Então, a gente tem que trazer esse lugar, esse espaço pro casal desenvolver intimidade, seja no sexo casual, seja no sexo de um relacionamento que dura há anos, tá? E tirar essa máscara, né? Acho que o caminho não é algo que dá pra resolver somente ali na hora do sexo. É algo muito mais profundo, porque é um caminho de você poder olhar o seu amor próprio. Você entender o seu valor, que não é porque você ainda não está pronto para o momento da apresentação, que você é menos viril, que você é menos homem, que você é menos qualquer coisa. Então, entender o seu valor independente do julgamento do outro. Começar a se colocar num lugar onde você é autêntico e onde você não é menos pelas suas dificuldades. Ah, então, se eu tive uma dificuldade nesse momento, ou se eu sempre tenho dificuldades, eu não sou menos por causa disso. Então, é um lugar muito mais profundo. Então, você precisa olhar pra isso, pro seu valor, pra pessoa que você é, e entender que isso não te diminuiu. Pra você conseguir ter a força de quando estiver numa relação sexual, e a outra pessoa estiver querendo algo que você não pode dar, você poder... Olha, vamos fazer mais preliminares, me estimula pra eu ficar pronto. E daí você vai entrando num lugar que é de solução e que tá tudo bem, porque isso não te diminuiu em momento algum, tá? Mas pra isso você precisa saber o seu valor. Então é isso. Espero poder ter contribuído com a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho pra ser notificado sempre que subir um novo vídeo. E é isso. Gratidão. E até mais.